Oi gente, tudo bem? É com muita emoção que eu já vim aqui com blusa de manga. Gente, eu tô me sentindo com isso aqui sem estar com calor. Ah, meu Deus, delícia esse frio. Tá, vai. Brincadeiras à parte, tudo bem, gente. Hoje o vídeo é sobre cabelo, não, não é sobre frio, né, como apareceu no começo do vídeo. Então hoje eu vou resenhar pra vocês quatro produtinhos que eu recebi lá... Opa, caraca, caiu. Que eu recebi da marca Truss. Produtinhos maras para cabelos cacheados, com volume, com frios, enfim. Pra falar bem a verdade, o shampoo e condicionador não é necessariamente pra cabelo cacheado. Ele aqui até diz que ele é pra cabelo com frios, secos e volumosos. Tem gente que tem cabelo liso, ondulado, assim, e que tem, né, esse tipo de cabelo. Então não é necessariamente pra cabelos cacheados. Mas os próximos que eu vou mostrar, aí sim é pra cabelo cacheado e ondulado, tá? Então vamos lá começar com o shampoo e condicionador. Ele é da linha Disciplinante, os dois, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, de pertinho a embalagem deles, assim, cinza, meio retangular, assim, ó, tá vendo? Como eu falei, diz que é pra cabelo com frio, seco e volumoso. Diz que ele dá uma disciplinada aí no cabelo. Aí aqui atrás diz que ele também promove um brilho natural e reduz as pontas duplas. Eu vou ler aqui um negocinho bem rapidinho, mas é porque eu achei bem importante, ó. Diz que tem silicones, tá? A fórmula, né, tem silicone. Que são micropartículas que se depositam sobre o fio do cabelo. Formando um filme de proteção, promovendo redução de frio, proteção da cor, brilho intenso e toque sedoso. Não tem sal, não tem corante. Ideal para uso diário e também é legal pra quem pinta o cabelo, quem tinge o cabelo. Os outros dois produtos que eu vou mostrar, eu mostrei pra vocês o passo a passo como que eu uso. Mas o shampoo e o condicionador não, porque é normal, gente. O shampoo a gente passa aqui no corapé cabeludo, né, dá aquela massagenzinha com as pontas dos dedos. E o condicionador sempre daqui pra baixo, né, enluvando e tal, deixando os minutinhos. Hum, gente, o cheiro dele é delicioso. Enfim, eu tirei uma foto do shampoo, vou deixar aqui agora pra vocês, pra vocês verem como que é a consistência dele e como que também é a cor. Como vocês viram pela foto, ele é transparente e tem uma consistência, assim, líquida, mas não é aquele mega líquido. Ele é meio até cremosinho, assim, sabe? Eu sinto que ele limpa muito bem meu cabelo quando eu aplico uma vez só, já dá aquela limpada bem profunda, né, profunda, né? Porque ele não é um shampoo de limpeza profunda, mas ele limpa muito bem. E eu só aplico ele duas vezes no cabelo quando eu sinto que meu cabelo tá muito sujo, sabe? Quando você aplica uma vez e não faz tanta espuma assim, aí eu aplico a segunda. Porque quando eu aplico a segunda, eu sinto que ele dá uma, entre aspas, uma ressecadinha no meu cabelo, sabe? Porque ele limpa muito bem. Nada que depois do condicionador ele não volte aquela maciez, sabe? Mas você sente o cabelo bem áspero, assim. Falando agora do condicionador, como eu mostrei, tem a mesma embalagem. Aqui atrás diz que ele tem colágeno, que é um restaurador capilar que devolve a resistência e flexibilidade aos fios. Queratina, que é a proteína hidrolisada, composta por 18 aminoácidos. Diz também que é absorvida rapidamente pelos fios, promove rápida cicatrização capilar, aumentando sua resistência e elasticidade. Resultando cabelos recuperados, saudáveis e brilhantes. E também tem pantenol. Tonifica o couro cabeludo, hidrata e restaura os fios. Peneta na raiz dos fios, formando uma camada elástica por dentro e por fora também da fibra. Proporcionando o efeito humectante e recuperando seu brilho e corpo natural. E também tem o silicone, que é aquela mesma coisa que eu já falei sobre o shampoo. Aqui diz pra usar ele, deixar agindo uns dois minutinhos, assim, no cabelo. E ele, eu vou deixar agora uma foto pra vocês, ele é branquinho e ele é bem consistente, sabe? Do tipo, ele às vezes é até meio chato na hora de sair aqui do pote. Na hora que você passa ele no cabelo, você já sente ele... é bem emoliente. Então você já vai passando, o cabelo já vai desmaiando, assim, na sua mão. Aqui diz que ele pode ser usado diariamente. Mas como ele tem queratina, embora que eu acredito que não seja em alta quantidade... Mas eu acredito que se usar por muito tempo, isso pode pesar um pouco o cabelo. Eu tô usando ele já tem o quê, gente? Umas três semanas, digamos assim. Eu acho que é, porque desde que eu chegou, eu tô usando e não senti meu cabelo ainda pesado. Antes de falar do efeito mesmo dele no cabelo, eu vou falar sobre os outros dois produtos. Por quê? Sempre que eu usava o shampoo e o condicionador, eu também usava esses dois produtinhos aqui. Que é um Levin e um fixador de cachos. No caso, eu falei o contrário. É Levin e fixador de cachos. Então eu vou falar num todo, assim, esse conjunto aqui de produtos. Qual foi o resultado que ele fez do meu cabelo, tá? Então vamos lá. O Levin e o condicionador, eles têm a mesma embalagem, assim, só muda a cor, tá vendo? Achei bem bacana, porque é de pump, assim. Gente, eu achei isso muito bacana, aliás. Por quê? Quem viu meu vídeo, já tem um vídeo aqui no canal, né? De como eu finalizo o meu cabelo. E viu que assim, ou eu tenho que botar a mão dentro do pote de produto, né? No caso, eu tenho uma colherzinha pra fazer isso. Ou então eu tenho que ficar, tipo, já tô com a mão toda melecada, assim, de creme. Eu já tenho que ficar virando o creme pra botar na mão mais, né? E nisso suja a embalagem, né, do creme. Então, assim, é uma confusão de creme que é uma coisa louca. E no pump, assim, não. É só você, tipo, apertar aqui. Então não faz muita cagada, sabe? Eu achei isso bem bacana. Achei bem legal essa ideia dessa embalagem. Mas enfim. Então, assim, depois que eu uso o shampoo e o condicionador, normalmente, aí eu uso o Levin, que é esse daqui, que é o Curly Light. Aqui também fala que ele é um ativador de cachos. Fala aqui que ele tem definição, maciez e brilho. Vem 250ml. Aliás, eu esqueci de falar, mas o shampoo e o condicionador vem 320ml. Esse aqui já é um produto bem líquido. Ele é bem líquido mesmo, sabe? Daquele que escorre. O cheirinho dele é um cheirinho de salão. Ai, eu não sei porque quando eu sinto ele, sabe o cheirinho de salão? Assim, aquele cheirinho refrescante? É esse cheirinho que eu sinto. Seria um cheirinho bem gostoso. Eu vou mostrar, então, agora pra vocês como que eu passo, tá? Então, assim, como eu falei, depois do shampoo e o condicionador, eu aplico ele. Eu gosto de aplicar ele por todo o cabelo e depois eu penteio. Isso é legal porque quem for usar depois secador ou alguma coisa assim, ele já vai proteger os fios, tá? Então, primeiro eu uso ele normalmente, só aplico. E depois eu aplico esse daqui, que é o fixador de cachos, que é o Curly Fix. Que diz que tem definição e fixação e bloqueador de umidade. O cheirinho dele é o mesmo do Levin, então é legal porque não vai brigar muito, né, os cheiros. Ele também é meio líquido, não tanto quanto o outro, mas ele é mais pegajosinho, sabe? Quando você sente parecendo um gelzinho, ele é mais pegajoso. Eu gosto de aplicar ele pra fazer aquela massagem no cabelo, pra fazer aquela amassação, assim, que não acaba nunca no meu cabelo, sabe? Então, essa parte também gravei pra vocês, mas é normal, como já expliquei pra vocês num vídeo de como eu finalizo o cabelo, tá? Eu divido a franja e as duas partes do cabelo. Gosto primeiro de dar uma aplicada, assim, normal, né, aqui em cada pedaço do cabelo. E depois já vou amassando. Eu pego mais um pouquinho de produto e vou amassando. E é legal, parece que o cabelo vai meio que grudando na mão, sabe? Porque ele é meio grudentinho, assim. Mas depois que você aplica no cabelo, não fica mais grudento, tá? Ele fica como se fosse um creme normal. Depois você pode colocar a mão no cabelo, que você não vai sentir o cabelo pegajoso. Então eu faço isso e espero o cabelo secar. Depois que ele seca, ele também vai ficar durinho. Mas é engraçado que ele fica um durinho, só que fica um durinho meio solto, sabe? Ele deixa o cabelo meio solto, assim. E como eu sempre faço, quando tá durinho, eu pego e amasso mais o cabelo. Pra tirar esse durinho do cabelo e deixar o cabelo mais macio e tal. Gente, vocês estão vendo aí como que ele define os meus cachos. Como que fica com um brilho maravilhoso. Fica super soltinho também o cabelo. Quem viu meu último vídeo, viu que meu cabelo tá muito liso ainda. Até não tem gente perguntando se ainda tô na transição. Sim, eu tô. Assisto meu último vídeo, vocês vão ver que meu cabelo tá completamente diferente do que tá hoje. E ele realmente dá uma definição pros meus cachos. Que mal existem, né? Pra falar bem a verdade. Achei sim que esse conjunto, né? Que ele diminuiu o meu frizz. Sempre que eu uso ele, eu sinto uma diminuição dos frizz. Tanto é, gente, que hoje aqui é o dia seguinte do cabelo. E dá pra perceber que o volume diminuiu. Não tá com aquele frizz, mas ainda tá com alguns cachinhos aqui, ó. Geralmente, no dia seguinte, meus cachos somem, assim. Tipo, desaparecem. Aqui na frente, que eu, como sempre falo, ele realmente, como tá mais liso aqui na frente, então é mais difícil. Mas mesmo assim, ainda tá com algumas ondinhas. Mas aqui atrás, assim, aqui do lado também, ó. Tá mara ainda, tipo, consigo sair com meu cabelo, assim, numa boa. Então eu tô gostando bastante desses quatro produtos. Principalmente desse fixador de cachos. Eu tô achando ele maravilhoso. Quem tem frizz, quem tem muito volume e tal, e quer diminuir tudo isso, Eu acho super bacana essa linha, né, de produtos. Eu acho legal vocês testarem. Vou deixar lá no blog uma resenha um pouco mais completinha deles, falando um pouco mais deles. Às vezes eu posso ter esquecido de falar alguma coisa aqui, né, vou deixar lá no blog. Se por acaso alguém já usou esses produtos, conta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu vou dar uma olhadinha com a marca onde que vende esses produtos, porque eu nunca vi em perfumaria. Eu não sei se tem algum site específico, né, que venda. E se tiver eu achando, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no box de informações, tá? Então dá uma passadinha aqui embaixo pra conferir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Clica bastante no gostei, se gostar é do vídeo. Se inscreva aqui no canal, se por acaso ainda não for inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo pra se inscrever. E pra quem já é inscrito, gente, não se esqueça de ativar as notificações do canal. Às vezes eu recebo alguns comentários falando que não tá recebendo os meus vídeos, mas é por causa disso o YouTube nem sempre manda pra todo mundo, né, pro feed de todo mundo, todos os vídeos que as pessoas é inscrita. Então é só ativar as notificações do canal, vou deixar aqui passando pra vocês como que faz. E pronto, vai receber todos os meus vídeos em primeiríssima mão. Tá bom, gente? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!